Bom dia, bom dia, gente. Meninas, começando aqui mais um Diário da Dieta. Vou aqui tomar café, o que temos, ó, doçotinha de pão, tá, gente, integral, com dois ovos, ó, que eu tenho 150 grama de mamão, café com leite adoçado com adoçante, tá, gente? Porque vai ser meu café da manhã de hoje, Deus abençoe. Agora sim, não é, pessoal? Oi, gente, graças e paz, tudo bem com vocês, chuchu? Lembrando que se não tiverem, saibam que vai ficar, porque o nosso Deus, ele é sempre muito bom, e nesse nome, gente, há poder, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, e nesse nome nós somos mais do que vencedoras, em Cristo e Jesus somos mais que vencedoras, né? Assim, é assim que a Bíblia nos ensina, gente. Bom, meus amores, hoje é quinta-feira, eu tava meio perdida aqui nos dias, hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto, glória a Deus, seja bem-vindo agosto, né, gente? Que esse mês que se inicia hoje seja um mês, gente, de muita paz, de muita, 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 sabe? É resposta de Deus pra mim, pra tua vida, de muita gente, é sabedoria do Senhor, de cura, de libertação, de restauração pro teu lar, pra tua casa, pra tua vida, pra tua família, que o Senhor nesse mês, gente, ele venha nos surpreender, ele venha te surpreender, porque o mesmo Deus que operou no passado, ele opera hoje, ele não mudou, a gente muda, mas o nosso Deus, gente, ele é imutável, glória a Deus, glória, gente, hoje é dia 1º, tá? De agosto, aqui na minha cidade, gente, em Bauru, é feriado, porque nossa cidade hoje está aniversariando, pessoal, pois é. Oi, meu amor, fala oi primeiro, né? Oi, gente, é... vai ser aniversário da nossa cidade. Isso mesmo, sabe quantos anos a nossa cidade está fazendo, Miguel? Vem aqui, vem aqui. É 8 e 20 e 22. Ih, você não tá sabendo, você não tá sabendo quantos anos a nossa cidade está fazendo? 128 anos, pessoal, a nossa cidade está fazendo. Sim, porque eu deixei um bolo e uns números. Você pintou um bolo na sua escolinha? É, e uns números. E uns números. Então, gente, a nossa cidade está fazendo 128 anos, não é uma cidade muito velha, né? Em vista das outras cidades aí, gente. E é isso, gente, a nossa cidade de Bauru, é uma cidade muito linda, muito linda mesmo. Pra quem não sabe, gente, pra quem é novo aqui no canal, tá? A gente tem 13 anos que mudamos pra cá, pra Bauru. Antes, né? A gente morava numa cidadezinha pequena do interior, do interior. Sim, gente, foi lá onde eu conheci o meu amor. E a mãe não gastava pra você, porque era a casa pequenininha. Isso, eu não... nesse tempo, gente, eu não era youtuber ainda, né? E casei com o Claudir e fui morar pra lá, né? Pra cidade dele. Só que antes, né, gente, tem uma longa história aí no meio de tudo isso. Eu já tinha morado lá nessa cidade. Primeiro, quando eu tinha de 7 pra 8 anos, a gente morou lá. Depois, a gente foi pra São Paulo, eu e os meus pais, né? E meu irmão. Aí, depois de... quando eu tava com 12 anos, de 11 pra 12 anos, gente, a gente voltou pra cidade com o show de novo. Aí, foi família toda, gente. Foi pai, mãe, tio, tia, avô, avó. Nossa, meus primos. Não, você não existiu nessa época ainda, Miguel. Miguel, gente. Ai, aí passamos um bom tempo lá, sabe? E nessa época, gente, eu conheci o Claudir e tal. Bom, mas enfim. Aí, depois voltei de novo, né, pra cidade de São Paulo, porque eu morei em Mairiporã, São Paulo, tá, gente? E... depois de um tempo aí, né, a gente acabou casando e eu fui morar, a gente de vez. Lá na cidade de Conchal, junto com ele. Ficamos... quer ver, ó? Mais de 10 anos. Pouquinho, pouquinha coisa, gente. Mais de 10 anos. Morando lá, pagando, né, aluguel, tudo. E depois, gente, Deus nos abençoou, né? Vindo pra cá, pra cidade de Bauru. Deus nos abençoou com a nossa casa própria, né? A gente veio pra cá, tudo. Mas, gente, é pra quem não sabe, né? Nós saímos de lá da nossa casa, já faz o quê? A gente vai fazer dois anos, gente. Eu tenho dois anos, eu não me lembro, né? A gente alugamos lá, tá? E com o dinheiro do aluguel de lá, a gente paga o aluguel aqui. E saímos da nossa casa própria por quê, gente? Sair, gente, é... porque eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu não gosto muito, sabe, ali do... do bairro, sabe, assim, do lugar, sabe, que a gente mora. Mas, gente, eu gosto muito da minha casa. Eu amo a minha casa, né? Foi a casa que o Senhor nos deu, tudo. E passamos um bom tempo lá, sabe? Miguel nasceu naquela casa, tudo. Temos boas lembranças. Mas, gente, por enquanto, a gente não tem previsão de voltar pra lá nem tão cedo, né? E é isso, tá? Pra quem aí teve umas de vocês há muito tempo atrás nos vídeos, a gente perguntou... Nath, por que que você alugou a sua casa, né? E saiu da sua casa. Então, gente, por esse motivo, tá? Porque a gente não gosta muito de lá, sabe? Onde a nossa casa está, né? Localizada. E pra cá, pra onde a gente mora, gente, é muito gostoso. É um bairro muito gostoso. É perto de tudo. Oi, filho. Gente, não repara, não. Minha casa é uma bagunça, tá? Vou organizar. Oi. Caralhãozão. E só pra responder vocês aí, tá bom, pessoal? Então, aqui onde a gente mora, sabe? É um bairro muito gostoso. É perto também de tudo. Aqui é praticamente uma cidade, né, Amanda? Sim, tem academia. Tem a academia da Amanda aqui perto, gente, né? Bom, mas enfim, tá? A gente tá muito feliz pra cá, né? E tem uma família lá, gente, né? Morando lá. Uma família muito abençoada por Deus, sabe? Eles estão lá faz um pouquinho mais de um ano já que estão lá, né? Eu acho que é esse tempo que nós estamos aqui, né? Um pouquinho mais de um ano, né? Vai fazer dois anos ainda. Isso, gente. Vai fazer dois anos que eles estão lá na casa e vai fazer dois anos que a gente tá pra cá, tá bom? Só pra poder responder vocês e tirar dúvida, que às vezes vocês têm dúvida, né, a respeito disso, né? Bom, mas enfim, tá, pessoal? E a gente veio, né, da cidadezinha pequena pra cá. Só que a gente gosta muito da cidade pequena, gente. Teve um tempo atrás que a gente até, sabe, assim, pensou, sabe, assim, voltar a tudo, né? Então, assim, teve umas de vocês também que perguntou, Nath, por que vocês saíram da cidadezinha pequena e veio pra cidade grande? Por esse motivo, gente, né? Porque Deus abençoou a gente com uma casa própria, né? Usando a vida do meu avô, né? Quando meu avô era vivo, tudo. E Deus nos deu aquela casa própria, né? E a gente passou um bom tempo lá, como eu falei pra vocês. E depois também, fora isso, sabe, gente? A gente ter saído de lá, aconteceu algumas coisas aí, sabe? Que eu não quero falar e, sabe, assim, a coisa mesmo envolvendo parentes, sabe? Então, assim, aí também foi um dos motivos também, sabe, assim, que me levou também a sair, sabe, sair de lá. Bom, é que nem, né, diz a palavra de Deus, né? Quando Deus disse pra Abraão, Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gente, não tô me comparando com Abraão, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim, eu tô usando isso, sabe? Quando a gente saiu de lá, eu usei, eu peguei muito essa palavra pra minha vida, sabe? Sai do meio da tua terra e da tua parentela. Então, assim, foi bom, gente. Foi bom, sabe, assim, por um lado a gente ter saído, né? E depois que a gente saiu, muitas coisas boas, sabe, assim, começou a acontecer na nossa vida, graças a Deus. Então, assim, tem coisas na nossa vida, sabe, gente, que a gente precisa sair, às vezes, né? A gente tem que sair, às vezes, do meio da parentela, né? Do meio, sabe, assim... Tem que sair, gente, pra Deus abençoar. Porque enquanto a gente tá ali, sabe, na roda ali, sabe? Deus, muitas das vezes, não abençoa, sabe, a gente, né? Bom, mas, enfim, tá? E é isso, gente. Agora chega de falar, né? Tô falando demais, já. Tô falando demais. Bom, mas, enfim, tá? Então, hoje é quinta-feira, como eu falei. É, vou compartilhar com vocês, tá? Esse vlog de Aero da Jets. Tô em casa, como vocês estão vendo aí, né? Porque hoje é feriado. Eu, o Mor, a Amanda tá em casa. Eu também. Miguel tá em casa. A Letícia tá em casa, gente. Segunda-feira a Letícia volta pra escola. Né? Ela não está nada ansiosa pra isso, gente. Não tá. Mas segunda-feira a Letícia volta aí, né? Ela ficou um pouquinho mais de um mês em casa de férias. Miguel já voltou pra creche. Já compartilhei com vocês aí em outros vlogs, né? Diário da dieta. Bom, mas, enfim, tá? Tem algumas coisas pra fazer aqui em casa, tá bom, gente? Preciso fazer almoço, colocar feijão pra cozinhar. Temperar carne. Vou pôr roupa pra bater. Vou dar uma organizada na casa, né? Porque eu também não quero ficar, sabe? Apegada com a casa hoje, gente, o dia inteiro. Porque eu quero também aproveitar pra descansar. Porque amanhã eu vou trabalhar, gente. Eu vou de madrugadinha. Então, eu também não quero me cansar muito aqui, sabe? A casa tá limpa, gente. Ela só precisa de uma organizada mesmo. Bom, e é isso, tá, gente? Vou compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? E bora, né, gente? Bora viver mais esse dia aí pra um e glória do nosso Deus, né, irmãs? Bora? Então sim, bora. Vem comigo. Olha, perguntaram, gente, se eu peso a minha comida. Sim, eu peso, ó. Aqui, gente, ó. Tem 82 gramas de feijão, tá? O certo seria 80, né? Mas passou 2 gramas da nada, não. E coloquei, gente, 75 gramas de arroz. Agora eu vou pôr 100 gramas de carne. Uau! Agora são exatamente, gente, 1h36, tá? Da tarde, almoço que temos. Gente, no cardápio de hoje, da Nutris, seria cuscuz com grão de bico, tá? A gente podia... A gente tinha essa opção. Mas, gente, eu nunca comi grão de bico. Nem sei que gosto que tem. Cuscuz eu tenho. Eu também não tenho grão de bico, tá? Então, eu tô repetindo o cardápio de ontem. Que é o quê, ó? 75 gramas de arroz, 80 de feijão. 100 gramas, tá? De proteína. Refogado, tá, gente? Saladinha e de sobremesa. Essa laranja aqui, tá bom? E é isso. Tchau, 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 tchau. Amores, agora são 4h35 da tarde, gente. Vou lanchar. E o que temos? Uma panqueca de milho, tá? Peguei 30 gramas, gente, do flocão de milho. Gente, tudo eu peso, tá? Peguei 30 gramas do flocão de milho. Deixei hidratando com 2 ovos. Coloquei chia, sal. Deixei hidratando por 5 minutos. Aí, gente, eu tava morrendo de vontade de comer banana com canela. Eu fiz a panqueca na frigideira com um fiozinho de azeite. E depois que eu tirei a panqueca, eu já dei uma fritadinha na banana e joguei canela, tá vendo? Então, isso aqui vai ser meu lanche de hoje, tá? Meninas, 5h da tarde, tá, gente? Em ponto. As meninas acabaram de descer com o Miguel. Foram lá pro parquinho. E, gente, já organizei toda a casa. Mas nem compartilhei com vocês, tá? Porque eu tava com pressa. A casa já tá tudo organizada já. Faz tempo, ó. Fiz almoço. Tô terminando de bater roupa. Bom, enfim, tá? Agora eu coloquei aqui, gente, minha roupa, ó. Tô com top, tá? E a hora que eu esquentar, gente, eu tiro esse daqui e fico só com top. Tô com shorts, tá? Preto. De shorts cotton, né? Tênis, né? Prendi meu cabelo, tá vendo, ó? E agora, gente, vou começar aqui minha rotina de exercício, né? Que é o quê? Uma hora de esteira e depois 40 minutos de bicicleta. Pessoal, sábado eu vou pesar, tá? Porque sábado agora vai fazer 15 dias que eu voltei pra reeducação. E eu quero ver, gente, se eu conseguir eliminar mais alguma coisa aí. Então, minha filha, se eu quero ter resultados, né? E mais saúde, eu preciso o quê? Eu preciso, gente, me esforçar, dar o meu melhor, né? Então, bora. Bora acelerar o nosso processo de emagrecimento, minha filha, fazendo exercício em casa mesmo. Não tenho condição, gente, de... Agora, tá hoje, eu não tenho condição de fazer uma academia. E mesmo se eu tivesse condições, gente, eu confesso pra vocês que... Eu acho que eu não iria pra academia de novo, gente. Por quê? Porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, sabe? Eu não gosto de ficar lá dentro da academia, sabe? Assim, fazendo aqueles... Fazendo aqueles aparelhos, gente. Respeito, sabe? Muito mesmo. Quem gosta, acho bonito, sabe? Quem vai, quem mantém uma rotina assim, né? Que nem mesmo a Amanda. Amanda, gente, a Amanda, ela é marombeira, né? Amanda levanta peso, tudo, sabe? Ela faz, né? Musculação. E ela ama, ela não perde um dia. Ela só não foi hoje, porque como aqui é feriado, tá fechado. Mas se tivesse aberto, gente, com certeza ela iria. Mas a Amanda vai pra academia de domingo a domingo, sabe? Então, assim, ela já criou essa rotina, né? Mas eu, gente, eu prefiro, sabe? Fazer uma caminhada na rua. Eu prefiro fazer um exercício em casa. Graças a Deus, eu tenho esteira. Eu tenho bicicleta. Que tão me ajudando bastante nesse processo. Então, assim, sabe? Hoje, sabe? Hoje eu não pretendo, gente, ir pra academia. Ainda mais com o horário que eu saio do serviço, né? Que eu saio do meu serviço às 6h15. Chego aqui em casa quase 7h da noite. Então, ou seja, eu ia pra academia que horas? 8h da noite? Pra poder voltar pra casa às 10h? Aí eu não ia ter tempo pra Miguel, né, gente? Então, pra mim, sabe? Hoje isso é fora de cogitação. Se eu não trabalhasse, gente, aí seria outros 500, né? Aí eu poderia fazer na parte da tarde, na hora que ele estivesse na creche. Nesse intervalo daria pra eu poder conciliar, né? Mas, como eu saio muito tarde, eu também não gosto muito, sabe? De malhar na academia. Prefiro ficar em casa, como eu disse. Então, a gente tem que fazer, gente, né? Aquilo que está ao nosso alcance. Então, se você não tem condição de pagar uma academia, não deixe de fazer exercício. Faça exercício em casa, gente. Tá bom? Então, o importante é se movimentar. Importante, gente, é não ficar parado, é sair, né? Como eu disse em outros vídeos aí, pelo sedentarismo. Importante é não procrastinar. Tô com vontade de malhar hoje? Não. Não tô, gente. Não tô, porque eu sou uma pessoa que eu venho, né? Do sedentarismo faz muito tempo. Então, assim, eu venho de uma rotina, né? Que eu não fazia exercício físico. Então, pra mim, sabe assim, eu... Acostumar o meu corpo, gente, não tá sendo fácil, sabe? Isso não tá sendo fácil. Mas, é aquilo que eu falei, né, gente? Quando a gente começa, é difícil pra você poder pegar no embalo. Mas depois que você começa, você nunca se arrepende de ter ido. Né? Depois que o corpo esquenta, minha filha, você anima e você vai embora. Bom, mas enfim, tá? Então, pra mim não tá sendo fácil, né? Então, assim, é uma luta, gente, todo dia comigo mesma. Né? Pra poder obrigar eu mesma a estar me exercitando. Então, se você aí também não tem esse costume, minha amiga, né? De estar se exercitando. Se você também não gosta, uma dica que eu dou pra você. Começa aos pouquinhos, gente. Faz, sabe assim, por dia 15 minutos, entendeu? Você vai aumentando gradativamente, aos pouquinhos. Quando você for ver, vixe, você já tá fazendo uma hora, uma hora em 40, duas horas. Bom, enfim. E é isso, gente. Então, bora, né? Bora começar com a esteira, então. Simbora! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora, gente, bora pra bicicleta, 40 minutos. Vamos, 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 para não. Se parar é pior, minha filha. Não pode deixar o sangue esquentar. Bora, bora? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.